Não tem pra onde ir, nem pode correr Quando o dia que chega vamos quebrar o lado B Não tem pra onde ir, nem pode correr Quando o dia que chega vamos quebrar o lado B Não tem pra onde ir, nem pode correr Quando o dia que chega vamos quebrar o lado B Não tem pra onde ir, nem pode correr Não tem pra onde ir, nem pode correr